Meu nome é Eloís, daqui do setor de funcionários, sou presidente daqui e participei do projeto da TV Digital e para mim foi uma grande experiência aqui, porque o pessoal veio nos procurar e agradecer também pelo que a gente fez, ajudei também a ligar, a ligação da antena aqui do pessoal e no mais para mim foi bom demais, até porque eu conheci novas pessoas, porque eu vim a me procurar e assim para mim foi uma boa experiência. As pessoas estavam confusas como é que ligava, não sabia e a gente estava orientando, estava entregando um solitinho aqui também, que até hoje eu ainda tenho e continuo, nem parei, continuo ainda, até no meu serviço eu levo para lá também e ajudo a pessoa de outro bairro também. E outras pessoas que já tinham agendado a gente também levou, estava transportando as pessoas para ir pegar. Nós fizemos vários agendamentos aqui para pessoas, pessoas que a gente conhecia e pessoas também que é recém-chegado, pessoas migrantes aqui e graças a Deus foi, todos esses que vieram aqui participar junto com nós, eles agradeceram muito. As principais dificuldades eram as ligações, as ligações deles e colocar também a antena no lugar certo. E a gente estava só indicando, meu filho mesmo estava usando uma escada para ajudar, levantar a escada para estar apontando para o lugar certo e tal. Por enquanto, pouca reclamação, é bem pouca mesmo, o mais é uma reclamaçãozinha que eu acho que dá para se resolver que é sobre os aparelhinhos. Os aparelhinhos, quando começou, inclusive meu filho tem um, ele é um pouco mais, tem mais detalhes, ele tem várias saídas e várias entradas e esse último, que é um pequenininho, que eu não lembro bem a marca, ele estava dando um probleminha porque ele só tem uma saída só, e a pessoa para ligar ele, tem que ter a TV, tem que desligar no carro, a pessoa vai ter um vídeo, tem que desligar o vídeo para ligar com o cabo de vídeo, ele não tem aquela saída que o primeiro conversor tinha não, é só isso, mas é isso mesmo, porque não tem entrada, as TVs são um pouquinho mais antigas, então não tem condições. E eu até, quase que eu fiz um negócio de dar uma televisão que eu tenho aqui, três, a troco de uma lá, mas aí o senhor lá disse que não, ia comprar um conversor, um outro conversor para poder ligar a TV, ele quer bem, gosta da TV, é que nem filho ele fala. Eu ajudei mais pessoas idosas, mais pessoas idosas e pessoas deficientes, com deficiência, né, porque essas pessoas eu nem sei se era alguém que mandava para cá para a gente poder explicar direitinho, sentar aqui com a gente e explicar, porque eu tenho paciência, então eu acho que eles procuravam a mim mais por isso mesmo. Essa sensação foi boa, foi única para mim, nossa, eu quero que continue assim, aparecendo essas coisas para a gente poder fazer, porque em todo lugar que eu ando, eu procuro fazer isso e parece que tem algumas pessoas também que já conhecem, ou sei lá o que acontece comigo, que é em todos os sentidos, seja na doença, seja na uma tenda, seja na coisa que nem agora foi na tenda, para mim é uma boa experiência e eu quero levar isso e tomara que mais pessoas procuram para a gente ajudar.